Jesus Cristo é meu Deus Único caminho a meu Deus Jesus Cristo é meu Deus Ele lavou meus pecados Jesus Cristo é meu Deus Escuridão cai em seu nome Jesus Cristo é meu Deus Rei dos reis que proclamarei Jesus é Cristo Liberte-se dos laços de Satanás Como Cristo de Gênesis 3,15 Então lhes disse O sábado foi feito por causa do homem E não o homem por causa do sábado Assim, pois o filho do homem é senhor até mesmo do sábado Marcos capítulo 2, versículo 27 a 28 Nossos queridos remanescentes, quem é o dono da igreja? É Jesus Cristo o Messias, o descendente da mulher de Gênesis 3,15 que esmagou a cabeça de Satanás Então, quem é o senhor sobre a adoração? De acordo com Marcos 2, 27 a 28 hoje Jesus Cristo de Gênesis 3,15 é aquele que nos abençoa e santifica toda vez que o adoramos A adoração dado a nós através de Jesus Cristo de Gênesis 3,15 que resolveu todos os nossos problemas hoje É um dia abençoado em que nossas almas são curadas e tudo é fortalecido Portanto, você deve ter sucesso na adoração para ter sucesso na vida Deus o Criador criou o universo e todas as coisas de maneira ordenada de acordo com o plano de Deus nos primeiros seis dias E ele fez o sétimo dia, um dia distinto dos outros dias Abençoou, santificou-o e descansou Assim, quando guardamos o domingo, o dia de Jesus Cristo E separamos das pessoas do mundo e o guardamos em adoração Podemos desfrutar das bênçãos do Edém de alegria e felicidade todos os dias No sétimo dia, Deus falou com Adão que foi criado à imagem e semelhança de Deus Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal No dia em que você comer, certamente morrerá E Deus criou a mulher, a imagem e semelhança de Deus para ser uma ajudante de Adão E Deus trouxe Eva antes de Adão E Adão ficou muito feliz e disse Eva é osso dos meus ossos e carne da minha carne Assim, Adão e Eva viveram muito felizes juntos com Deus no belo Pacífico Jardim do Edém Mas Adão esqueceu de algo muito importante Ele não falou com uma mulher sobre o fruto do conhecimento do bem e do mal que ele ouviu de Deus Eva, Satanás nos ataca com mentiras para nos fazer comer do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal E você nunca deve comê-lo O Adão não falou isso A antiga serpente Satanás e o diabo que seduz o mundo inteiro queria atacar a família de Adão e Eva Finalmente entrou na astuta serpente em Gênesis 3 E enganou a Eva com mentiras e a fez ignorar a palavra de Deus Eva que comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal Deu a seu marido, então Adão também comeu do fruto Enfim, a família de Adão e Eva viveu como escravos de Satanás Sem alegria e felicidade Porque não compartilhou um fórum com as palavras de Deus Existe Satanás, existe um demônio Mas Deus nos ama muito Porque fomos criados a sua imagem e quer estar sempre conosco Então para resolver o nosso problema fundamental Deus prometeu enviar o Messias Jesus Cristo, o descendente da mulher, em Gênesis 3.15 Gênesis capítulo 3.15 Descendente da mulher, Jesus Cristo, completamente esmagou a cabeça de Satanás De acordo com uma aliança, Deus tomou emprestado o ventre de uma mulher Concebida pelo Espírito Santo e veio a esta terra em forma humana E através da morte na cruz, ele completamente esmagou a cabeça de Satanás e resolveu todos os nossos problemas Além disso, ele ressuscitou e agora está sempre conosco por meio do Espírito Santo Ele é o cumprimento da aliança, o Messias Jesus Cristo, que veio como o descendente da mulher de Gênesis 3.15 Por isso, se você ignorar o Evangelho ou a adoração Não terá escolha a não ser viver como o escravo do diabo O pai da mentira de João 8.44 Se você vive como o escravo do diabo, não tem como escapar das maldições e desastres Mas em uma igreja construída para proteger a todos de Satanás para escapar das obras do diabo Deus abençoa nossos remanescentes que oram sentindo que Jesus está sempre com você nas adorações E tem uma atitude sincera de gravar a palavra de Deus em sua alma Então, o que é mais agradável a Deus em cada adoração É usar o poder de Cristo para expulsar espíritos imundos em seu corpo e quebrar a escravidão a Satanás O Deus vivo me deu Jesus Cristo para destruir as obras do diabo Hoje, todos os espíritos malditos que me prendem e me fazem resistir à palavra de Deus Como os pensamentos trazidos pelo diabo Para que eu não possa receber as bênçãos no dia da adoração Saia do meu corpo em nome de Jesus Cristo Se você fizer o trabalho que agrada a Deus assim, sem descanso e lutar espiritualmente Certamente receberá a bênção da mudança e recriação E devemos confessar o nome de Cristo que acabou com todos os problemas Jesus é Cristo! Somos filhos de Deus! Todos os problemas acabaram! Satanás saia! Cheios do Espírito Santo! Evangelização mundial! Até os confins da Terra! Seremos testemunhas! Você deve conhecer de forma clara e completa o segredo de Jesus Cristo que esmagou a cabeça de Satanás, acabou todas as maldições e desastres e abriu o caminho para encontrar Deus Assim, eu os abençoo para se tornarem protagonistas de respostas Que vencem na batalha espiritual contra si mesmo, o mundo e Satanás Deus vivo! Deus vivo! Obrigado por me fazer receber a bênção da recriação ao aceitar Jesus Cristo de Gênesis 3.15 como meu Salvador, quando tive que viver sem alegria e felicidade por ter deixado você Entrando no pecado original de Gênesis 3.15 Agora, desfrutando da bênção da adoração que me liberta dos laços do homem forte, Satanás, Através de Cristo de Gênesis 3.15, permita-me me tornar a cimeira espiritual que sonha com uma 237 missão diáspora Evangelização Mundial Rezo em nome de Jesus Cristo. Amém!